A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, deflagrou hoje a operação Mensagens Violadas, com o intuito de combater o compartilhamento de vídeos e imagens de pornografia infantil por meio de grupos de WhatsApp no Distrito Federal. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e realizadas duas prisões em flagrante pelo crime de armazenamento deste tipo de vídeo e imagem. Os grupos de WhatsApp que compartilham este tipo de material estão sendo monitorados pela Polícia Civil e os responsáveis por este tipo de compartilhamento serão responsabilizados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.